Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no Caminhos da Alma. Que bom que é ter vocês aqui, muito bom. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferentinha aí, eu tô de frente pra vocês e não de frente pra mesa, então não vai ser uma leitura de montinhos, eu não tenho onde nem escorar os montinhos aqui, mas vai ser uma conversa assim ó, olho no olho, e eu acho que tem tudo pra ser uma coisa muito boa, né? Eu vou trazer pra vocês hoje o oráculo da deusa, que tem bastante tempo que a deusa não fala conosco, né? E é importante isso, saber o que a gente precisa entender nesse momento, o que que tá esquisito dentro da gente, que a gente não tá conseguindo trabalhar e com isso não tá conseguindo se expandir. Mas antes, claro, um recado do tarô, né? Um arcano maior do tarô, porque é importante também pra gente. Vocês saíram com a carta da torre? Bom, muitas pessoas temem demais a torre, porque acham, ai meu Deus, a carta da torre saiu, vai desabar tudo na minha vida. Não é bem assim, tá? Talvez tenham algumas estruturas internas suas, não tô falando nada do externo, de repente você vai continuar com o seu trabalho, você vai continuar no relacionamento amoroso que você está, você vai continuar na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade que você mora. Mas tem algo aqui dentro que não tá bom, pra alguns de vocês. Pra outros as mudanças até podem ser externas, tá? Mas aqui, o que que me traz? Tem algo aí dentro de você, você andava apoiando a sua ideia de segurança numa determinada coisa e que não era bacana, ou não é bacana, porque de repente isso ainda nem desabou, né? E a torre veio pra te alertar, olha, tem comportamentos seus, tem crenças suas que já não fazem mais sentido com a vida que você leva hoje. Aquilo que você aprendeu lá atrás com a sua família, né? Ou as coisas que você vivenciou no trabalho até hoje, muita coisa já mudou. Só que você não mudou, não mudou internamente. Então, tá em desalinhamento aquilo que você espera, daquilo que os outros podem te oferecer, ou daquilo que você pode oferecer e o mundo anda te cobrando. Para outras pessoas, na verdade, a torre traz mesmo que, olha, tem alguma coisa aí que não tá legal, não. Aí você vai olhar pra dentro de você e pensar, é, até que meu relacionamento não anda lá, essas coisas não, tá meio ruim das pernas, a gente anda brigando muito. Mas eu gosto do criaturo rei, eu não tô afim de largar, mas não tem ninguém te mandando largar. Aqui tá te alertando, olha, se bobear ainda tem tempo de uma conversa, de reestruturar. Por quê? Tem coisas aqui que estão começando a pegar fogo. Em outras imagens da torre a gente já vê o povo pulando ali. Vocês ainda não chegaram nesse ponto de pular aqui não, pelo menos não nessa representação. Mas é um conselho, olha, tem alguma coisa aí que precisa ser vista, que ainda há tempo, mas que do jeito que tá não pode ficar. Se você anda empurrando um emprego com a barriga, já tá cansada, saco cheio de tá lá, mas ao mesmo tempo não arrumou outra coisa bacana, ou não se sente ainda pronta pra sair fora daquilo que você tem ali, né? De repente de uma segurança financeira, alguma coisa assim. E aí você tá fazendo o corpo mole, e aí a torre tá te alertando, não é por aí o caminho. Você tá apostando que não vai sair daí, que não vai ser mandado embora, qualquer coisa assim, e a coisa pode não ser. Então a torre vem como uma advertência pra vocês nesse momento, que pode ser que alguma área da sua vida esteja exigindo uma atenção maior sua, e que você tá deixando de banda, né? E aí não tá querendo tomar uma atitude, também tem isso. E aí a torre vem pra mostrar exatamente, olha, se não fosse dessa forma, mais agressiva, digamos assim, você não ia tomar providência nenhuma. Você nunca que ia sair desse casamento, você nunca ia sair desse trabalho, você nunca ia sair dessa casa, nessa energia de zona de conforto que você está, de repente com a sua família. Tava ruim, mas você também não queria deixar, porque não tava preparado pra deixar. Então é meio por aí, tá? Entenda essa torre como algo que você considera que tá muito estabilizado, muito certinho, uma construção muito sólida, e não tá não. E eles estão te trazendo, ainda dá tempo de você rever isso. Falou? E bora então pra um recado da deusa? Vamos ver o que que vem pra vocês aí. Qual é a orientação dela pro dia de hoje? O que que ela quer falar com a gente? Depois nós vamos ter baralho cigano também, só porque aqui, opa, já virou uma. A deusa brígida, que é a deusa da inspiração. E bora ver o que que ela traz pra vocês. Esses aqui eu nem decoro, gente, nem arrisco, porque é muita informação, não vale a pena, né? Eu ia acabar perdendo muito pra vocês. Bom, vamos lá. O significado da carta, deixa eu deixar ela aqui pra vocês. O significado da carta da deusa brígida. Ela vem pra encher vocês de realmente inspiração, que é o nome dela. Será que você, nesse momento, não tá sentindo falta de uma direção ou de uma motivação? Falta de energia? O seu caminho está fora de foco a tal ponto que a sua vida se tornou confusa? Será que você não anseia por algo, mas não consegue alcançar? Então, tá na hora de alimentar essa totalidade interior, trazendo de novo essa centelha aí de inspiração pra sua vida. E é ela que vem trazendo isso, tá? E ela ainda te fala, olha, uma vida sem inspiração, sem o fogo da inspiração, não tem gosto, não tem graça. E ela ainda te aconselha que essa inspiração alimente a sua vida e que você se torne mais clara, com mais energia. Então, é hora de você voltar pra dentro de você, decidir e encontrar o que que te traz inspiração, o que que você pode trabalhar nesse momento aí pra que isso volte pra sua vida. Aqui até tem a sugestão de ritual, né? Mas aí eu vou deixar pra depois, um outro momento eu gravo pra vocês, pra que não fique cansativo, porque de repente as outras pessoas querem continuar ouvindo a leitura, né? Bora então pra um baralho cigano aqui também. Vamos de saltador. Dentro dessa linha, né, do que veio aqui da carta da torre, desse recado da deusa de que é necessário inspiração na sua vida, caiu uma carta aqui no meu colo, que é a carta da cegonha. A cegonha voa alto. E o conselho pra vocês nesse momento é, voe alto. Saiam dessa zona de conforto. Eu sei que quando a gente fala umas coisas assim, muita gente depois até coloca nos comentários, Renata, mas não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem uma vida já estruturada, ou a gente tem pessoas que dependem da gente. Não dá pra simplesmente sair largando tudo e começar a viver uma outra vida. Não, claro que não. A gente sabe que não. Mas também não é preciso ficar ali com uma âncora, né? Agarrada, uma corrente agarrada nos seus pés e você se sentindo infeliz com aquilo que tá vivendo e sem conseguir expressar às vezes a sua raiva, a sua insatisfação, mas simplesmente parado ali vendo a vida passar. Lembra que a vida é uma só e o tempo não volta. A cegonha traz que tem mudanças pra sua vida aí e que você vai ter que se adaptar a essas mudanças. Ou você vai rejeitá-las, ou você vai virar as costas pra elas e falar não, não quero isso na minha vida. Ou você vai embarcar nessa nova aventura aí, né? Normalmente é uma carta do navio, fala disso. Embarcar nessa nova aventura ou naquilo que você tá querendo pra sua vida da agora pra frente. Que com certeza, se você veio até aqui, você ainda tem vontade de mudar algumas questões da sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, né? Mas tem mudança, o bom é isso, né? A deusa brígida trouxe pra você, então, pra você se inspirar em você mesmo, nas coisas que você quer, trazer esse fogo de motivação de novo pra sua vida. A carta da cegonha traz essas mudanças e vem a carta do cavaleiro. Olha que bacana. O cavaleiro é uma carta de movimentação. Ela é a carta de número um, tá aqui, né? Ela tá ligada ao nove de copas, no tarô. Então, tem uma realização pra você, tem, como ela é também chamada de carta do mensageiro, não só do cavaleiro, tem mensagens que vão vir pra você, né? Pode ser mensagem da sua espiritualidade maior, mas podem ser mensagens mesmo, de você chegar a receber aí alguma questão de trabalho, uma notificação do seu advogado, do gerente do seu banco, de um amigo, de um amor. Tem uma movimentação acontecendo. E essa carta não é uma carta que fale de demora. Por mais que essa situação que você esteja passando tá demorando demais, essa carta não traz que isso vai continuar arrastando, não. A não ser, claro, que você também se recuse a fazer qualquer processo de mudança aí. Aí, up to you, né? Ninguém te obriga, ninguém vai te amarrar e falar assim, bora, porque você tem que viver outra coisa, né? Tô mudando de posição aqui que eu vou cansando. Mais duas cartas pra vocês, a carta dos peixes e a carta da carta, a carta do envelope. Se a gente tem notícias chegando pela carta do do cavaleiro, a carta do envelope, da mesma forma, fala de notícias chegando e mais do que notícias. Tem convites pra vocês aí. Não sei quais convites. Pode ser um convite de um trabalho, um convite pra sair com alguém aí, né? Mas se for uma coisa de trabalho, a carta aqui dos peixes já traz prosperidade, né? Abundância. Traz que aquilo que você tá buscando, ou essa nova ideia que você tá tendo, esse novo projeto, ou essa decisão que você tá tomando, eles trazem um sim, como, olha, vai fundo, porque você tá no caminho certo. A carta da prosperidade é exatamente isso. Olha, você tá no caminho certo. Continua, né? Que logo ali na frente você vai encontrar o resultado disso que você tá buscando. Adoro, quando eu sinto que é pra pegar mais um e a coisa vem aqui. Vocês vieram com a carta das flores, que é uma carta também extremamente favorável, né? Ou seja, tem realização no seu caminho, tem alegria no seu caminho. Aquilo que você busca tá alinhado com o que é de verdade o seu propósito, com aquilo que tá pra chegar na sua vida. Então, é uma notícia favorável. E veio a carta da chave também. Então, as portas vão começar a se abrir. Demora isso ainda, Ribe? Porque eu já tô esperando há muito tempo. Não me parece que demora, não. Né? Pelo menos é a resposta que as cartas estão trazendo aqui. Olha, o cavaleiro não disse que era uma carta de movimentação? E essa carta da chave, tanto traz que você vai conseguir abrir novas chaves, ou que a vida vai te apresentar novas oportunidades aí, mas que pra isso, talvez, você também precise fechar alguns ciclos. Porque tem coisas na vida da gente que a gente não consegue administrar as duas. Por exemplo, se você trabalha num emprego de... Se você é meio horário, tipo, trabalho quatro horas num trabalho, Renata. Depois eu vou arrumar mais um de quatro horas e tá tranquilo. Beleza? Mas se você trabalha numa empresa onde você tem que estar lá às oito horas, bater ponto, e saber do que às vezes tem atrasos, né? Às vezes você tá no meio de uma reunião, ou chega um cliente, você não pode mandar embora, se é comércio, coisas assim, você não consegue trabalhar em dois empregos. Então, se aparecer uma nova oportunidade pra você, você vai ter que fechar uma, né? Uma porta pra poder entrar nessa nova. Mas, de repente, é aquilo que você busca. A deusa não trouxe pra você que tá faltando motivação e inspiração na sua vida? Se você tá num relacionamento amoroso, se tá você e mais uma pessoa, e chega uma terceira, essa terceira já complicou. A não ser que você, tô de boa, eu vou levar essa história a três, né? Torce pra quem tá com você não descobrir. E o lado de lá, aceitar, tá com você com mais um também, né? Porque se fosse o contrário, se você se envolver com alguém que tá com uma outra pessoa, e essa pessoa falar, não, eu não vou largar lá. Eu quero viver desse jeito. Você vai aceitar ser a outra. Porque se pra você tiver bom, tá bom também pro baralho. Mas aqui o que tá trazendo é que talvez você precise fechar uma porta. Então, encerrar um capítulo com alguém ou alguma situação, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de parceiro amoroso, seja o que for. E aí, além de vocês terem vindo com o tarô trazendo a carta da torre, né? Pra vocês repensarem alguma coisa, o baralho cigano vem pra vocês e fala assim, ó, o tarô tava certo, tá? E agora a gente aqui, né? A nossa energia cigana vem confirmando isso pra você. Não tem jeito, não. Tem algo aí que não tá bom. Tem algo que tá desalinhado. Imagina isso em termos de uma casa, tá? Você tem um cômodo que tá dando infiltração e aí você sente que os azulejos começam a estufar ou tem mofo embaixo. Você sabe que tem uma coisa que tá desalinhada, né? Começa a pingar, seu telhado não tá bom. Então aqui, gente, é uma carta que tá falando com você assim, abre os seus olhos enquanto é tempo, a gente tá te mostrando. Tem alguma coisa que não tá legal e você precisa ver isso agora. Às vezes você já até viu, mas tá te faltando a inspiração da deusa, né? A motivação pra tomar alguma decisão aí. Aliança, âncora, ratos, livro e lírios. Bom, vocês estão apoiando a ideia de segurança de vocês, talvez numa relação amorosa ou numa parceria de trabalho aí, tá? E não querem sair porque acham que já tem estabilidade suficiente. olha a âncora. Ah não, eu tô nesse casamento há muito tempo e eu ajudei a construir as coisas, a gente tem um patrimônio juntos e eu tenho filhos pequenos, eu tô sem trabalhar, como é que eu vou sair disso, né? E aí, de repente, nem é você que vai sair. De repente, a outra pessoa vai, daqui a um tempo, pedir pra sair ou já tá vivendo uma outra história que não é legal e você vai descobrir depois. mas tem alguma coisa que tá desalinhada sim porque vocês vieram também com a Carta dos Ratos que fala de perdas, podem ser perdas financeiras ou perdas emocionais aí, um sonho que não foi adiante, né? A Carta dos Livros fala que isso tá tá bem guardado até então, como se fosse um segredo, mas eu acredito que isso vem à tona e não demora muito porque vocês vieram com duas dores, tá? Então, repensem se essa questão aqui é uma parceria amorosa ou uma parceria de trabalho porque só vocês podem ter essa resposta. Essa resposta tá dentro. Por mais que as cartas tragam uma orientação, tragam sinais, tragam aí um direcionamento, isso tá dentro de vocês, né? No fundo, você já sabe se a sua relação amorosa não tá boa, se o ambiente do seu trabalho não tá legal, enfim, o que é que você pode fazer com isso? Deixa eu pegar um outro oráculo pra vocês aqui, que é o oráculo da deusa Atena. E esse baralho, a dinâmica dele é o seguinte, o que você escolhe, o que a deusa te propõe, o que você escolhe nesse momento em termos de atitude pra você dar uma uma virada nessa história e que a coisa saia favorável pra você? Saiu uma carta aqui, mas eu sinto que ainda tem mais uma pra vocês, tá? Mais duas, na verdade. A carta que caiu foi eu escolho ter paciência. A gente já disse aqui, né, que na hora da pressa, da raiva, da impulsividade, a gente enfia às vezes os pés pelas mãos e acaba agindo ou porque a situação tá cobrando a gente uma postura rápida, né, e de repente a torre tá te trazendo isso. Olha, tem algo que precisa ser revisto, mas você precisa ter paciência, não adianta sair agindo assim ou por outra. Se você não pensar agora, na hora que a torre desabar, você vai ter que tomar uma postura. Eu reconheço que a melhor escolha agora é ter paciência. Seja pra ter mais clareza sobre a situação, seja porque a resolução depende de outras pessoas, seja porque dentro ou fora de mim, nem todos os elementos necessários estão presentes pra que eu possa fazer essa escolha. Eu reconheço a necessidade da ação do tempo. Então, essa questão da torre vem pra sua vida, é fato, já estão as duas cartas ali, tarô e cigano. Tem algo aí que necessita que você olhe um pouco mais pra essa situação, com mais cuidado, sabe? Com mais atenção pra isso. Mas aqui tá pedindo a paciência porque, de repente, não depende de você tomar essa decisão, vai ser a outra pessoa, ou a outra parte, se não for uma questão amorosa. E, de repente, não tem todos os elementos na mão. Aí, ao mesmo tempo, saiu, foram três cartas, tá? Que vieram pra vocês. A segunda carta é, eu escolho terminar. minha escolha sábia é dar um ponto final a essa situação e terminar. Isso significa que eu estou disposta a tomar todas as atitudes e decisões em direção a dar um fim a essa situação e a tudo que me aflige nela. E eu tô pronta pra terminar esse ciclo. A carta diz que você tá pronta, mas você pode não se sentir pronta pra isso. Então, paciência pra não tomar nenhuma decisão precipitada. De repente, você já até vivenciou essa energia da torre na sua vida, agora, recentemente, ou ainda vai passar por ela. Então, a carta da torre vem somente trazendo um alerta, olha, comece a observar ao seu redor, então, as coisas que andam acontecendo, os sinais, como você reage a isso, né? Porque a deusa tá pedindo que você tenha mais motivação e retome essa criatividade, essa inspiração. A terceira carta que veio pra vocês é a carta da verdade. Minha escolha de crescimento agora é ser fiel à minha verdade, ser verdadeira comigo mesma e comunicar essa verdade ao mundo através de palavras, através de ações e decisões. Então, embora a carta traga paciência, a escolha é terminar e tomar decisões, porque é através dessas decisões que vocês vão tomar que essa verdade, essa sua verdade vem à tona. É como se dissesse assim, bom, tem a energia da torre aí, né? Então, tem algo que não tá bom. No fundo, você já sabe isso, já vem percebendo e então a carta tá pedindo, olha, a primeira coisa é você olhar pra dentro de você, olhar ao redor, enxergar os sinais, descobrir essa motivação dentro de você pra agir, porque tem coisa que não tá legal, né? Pode ser em relação a um casamento, porque a gente viu a aliança, pode ser em relação a trabalho, né? Que a gente também viu aqui, mas o bom é que também eles trazem um spoiler de que vai ter um período de harmonia. então, dependendo da sua decisão, a paz volta a reinar na sua vida, né? A paz que te foi roubada aqui, ó, pelos sonhos, né? Que sejam questões emocionais ou financeiras, tiraram algo de você, cortaram a sua onda aí, mas vocês vieram com a carta do cavaleiro trazendo, dizendo, né? Que tá sendo trazido pra vocês aí uma movimentação, né? E que vai depender de você também, do que você vai fazer em relação a isso, das ações e decisões que você vai tomar, e vocês vieram também com a carta da chave, trazendo novas oportunidades, então, de repente, é justamente fechando essa porta que você vai conseguir abrir outras oportunidades e trazendo prosperidade e trazendo novos convites e mudanças pra vocês. Vocês percebem que tá na mão de cada um de vocês esse processo? então, a torre em si, ela não é uma energia negativa, na verdade, ela vem te trazendo, ó, a gente tá jogando na sua mão mudanças, prosperidade, novas oportunidades com a chave, a cegonha trazendo novidades, o cavalo ali, né? O mensageiro trazendo notícias, assim como a carta do envelope também traz novos convites, então, podem ser parcerias amorosas, né? Um novo amor da sua vida ou parcerias de trabalho ou uma resolução, mas fica atento, antes de qualquer coisa, fique atento a essa energia da torre, tá? Se não, lembrando, se não for nada externo, essa torre tá dentro de você, você que sente que tem um monte de coisa desabando aí dentro e é só você pra botar ordem de novo isso aí, pra essa torre voltar no sentido certinho, sabe? Tudo emparelhadinho pra que tenha um equilíbrio, pra que a sua vida volte pra esse equilíbrio aqui, pra esse padrão de harmonia, tá bom? Esses foram os recados de hoje pra vocês, espero que tenham gostado, se gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem o vídeo, mas voltem que eu vou estar aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande, tchau, tchau, se der. Tchau,